Na sua casa, você toma todos os cuidados com o coronavírus. E a Globo cuida da sua diversão. Veja como fica a nossa programação especial. De manhã, vocês ficam sem encontro com Fátima Bernardes. A tarde vem com Se Isola. Logo em seguida, Quarentena Verde Novo. Mais tarde, capítulo inédito de Lave-se Quem Puder. E no sábado, você fica em casa. Não, vai, veja aí se eu vou encontrar domingo. Perguntei. Ô, Lúcio. Você já encontrou seu filho. Mas assim, Jane, como é que ela já encontrou o filho dela? Gente, se eu tivesse encontrado, por que eu tava aqui perguntando? Ué, gente, foi o que apareceu pra mim. Eu só leio, eu não escrevo o destino. Ah, tu vai me desculpando aí, tá, Jane? Mas essa tua aparição aí não tá prestando, não. Então vamos lá conversar com a casa sobre o que tá acontecendo aqui fora. Nosso papo hoje é sobre prevenção. Nem todo mundo tá levando a sério, tá? O importante é ficar em casa, não espalhar essa doença. Eu gostei do beijo. Eu só... Eu só quero que a gente faça direito. Pode, não. Uma aula aos brasileiros de como não usar uma máscara. No meu caso, eu abrigo a pessoa a lembrar. Eu já começo o mês dizendo... A gente tá em junho, hein? Junho. Quantos dias tem junho? Eu já vou lembrando. Vai ser tudo lindo. Faz o seguinte, pode vir nesse horário, tá ótimo. Tá ótimo, combinado. Pode vir que eu tô te esperando, tá? Beijo, Felipe. Tchau, imagina. Ai, que susto. Vamos começar o nosso show do intervalo com ele, né? O nosso time está ganhando de goleada. Então, se o time está ganhando, vamos fazer justiça. Vamos elogiar o seu técnico. E o seu técnico chama-se Jair Bolsonaro. Imediatamente, a reação, como foi? Por todo o Brasil, olha aí, Rio de Janeiro. A festa também em São Paulo. Olha aí, Brasília. Me dá o elogio. Bahia. E no sul, Porto Alegre, a reação. Não estou disposto A me sentir exposto de vez A um vírus de escala global Só se eu fosse louco Pra voltar em risco assim Pessoas que estão junto de mim Lave suas mãos, colpa o gel Ensaboe o quanto puder Agora é hora de se proteger Se puder, melhor se recolher Na rua não tem quem te defenda Fique em casa se chover, bebê